Opa pessoal, tudo bem? Então aqui Flávio Dio da AIK Motorcycle Ramps. Gente, hoje a gente está entrando aqui de uma forma meio aleatória, vamos dizer assim. Entramos aqui de última hora só para a gente conversar um pouquinho sobre motos e sobre o mototurismo. O que está acontecendo nessa cena aí do mototurismo, quais são as novidades, o que mudou com essa pandemia aí, qual é a tendência daqui para frente com relação a valores, com relação a que tipo de turismo vai se fazer, se o turismo, o mototurismo agora ele vai ficar mais centrado no Brasil, como é que está a questão das pessoas poderem viajar para outros países, tudo isso a gente vai trocar uma palavrinha hoje aqui com vocês. Eu tinha até feito um convite para o Tales Felipe, que ele é o nosso contato lá nos Estados Unidos, mas foi uma coisa de última hora, então ele está com outros compromissos, não pôde comparecer aqui conosco. Mas vou fazer aí uma breve apresentação aí para vocês, um abraço para todo mundo que está entrando, a Sabrina, a Sabrina, o Edgar, o Zavolima, J.M. Oliveira, Roberto Pedrosa, Sidmatas, Mafrales, Mafralves, Mafralves, todo esse pessoal aí então está entrando, Edgard, 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 é um nome difícil, Edgard, mas tudo bem. Então vamos conversar um pouquinho com vocês sobre isso. O Tiago Paparelli ali também entrou, no mínimo ele está querendo saber novidades, né, do dia Estados Unidos e coisa e tal. Bem, gente, sem maiores delongas, então vamos ao que interessa. Essa semana ainda o Joe Biden anunciou que até 10 de maio, se não me engano, ou nos próximos 10 dias, ou 10 de maio ou próximos 10 dias, não tenho mais a precisão dessas datas para vocês. Mas o fato é que em maio, praticamente toda a população ou mais da metade da população dos Estados Unidos vão estar devidamente vacinados. E aí você vai me dizer, ok, o que que nós temos a ver com isso? O que que o mototurismo, próximos 10 dias o Tiago Paparelli ali nos falou, obrigado Tiago. O que que nós temos a ver com isso, né, pessoal? Bom, eu particularmente tenho muito a ver com isso. Por quê? Porque nós temos empresa também nos Estados Unidos. Você sabe que a gente é especializado. Tá aí o Tiago que já foi conosco três vezes, né, Tiago, que não nos deixa mentir. Somos especializados em Route 66. Muita gente nos pergunta, ah, mas por que que vocês não fazem tour pelo Brasil? Vou falar isso mais adiante. Por que que vocês não fazem tour pela Europa? Também vou falar sobre isso. Por que que vocês não fazem tour para o Atacama, para Chile, para Ushuaia de moto? Uma série de fatores, tá, gente? Eu vou falar sobre isso rapidamente. Mas então a gente prefere focar em Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto e por isso a nossa preocupação com o mototurismo, em especial nos Estados Unidos. Em especial em, ó, tá até aqui, ó. Route 66. Pois é, estamos sempre por lá na Route 66. E quem já foi, sabe que a Route 66 você pode ir uma, duas, três, cinco, dez vezes e cada vez ver uma coisa diferente. Um abraço para o Antônio Garcia Mar, que entrou aí também. Quem está entrando aí, um abraço para todo mundo. Então, o que que acontece, gente? A probabilidade, até para quem está querendo saber, é que Estados Unidos abram suas fronteiras a partir de junho. Uma vez que está todo mundo aí sendo vacinado a toque de caixa, o que infelizmente a gente não observa que venha a ser feito no Brasil. Embora devesse, a minha concepção é que deveria se acelerar essa vacinação aí da população, dos brasileiros também. Mas, em síntese, vai se poder viajar para Estados Unidos. Atenção, para Estados Unidos. A partir, então, provavelmente de junho. O Tiago aí, que está sempre indo para lá, principalmente Tiago, você que adora ir para Orlando, né, Tiago. Há uma grande probabilidade aí que na época, que o Tiago normalmente vai, que se não me engano é em agosto, né, Tiago. Já vai estar, então, aberto. E outros países, como é que ficam? Então, vocês sabem que a Argentina ainda está fechado, o Uruguai está fechado, o Chile está fechado, vários outros lugares ainda estão fechados. E pelo ritmo que a coisa vai, tendem a permanecer fechados. Europa, que o pessoal nos pergunta muito também, infelizmente por lá, as coisas também estão atrasadas, também está atrasado as vacinações. A gente vê reincidivas aí da pandemia, infelizmente. E, então, a Europa tende a atrasar um pouco também. Canadá vai no mesmo ritmo, não no mesmo ritmo de Estados Unidos, mas vai no mesmo ritmo de Europa. Então, há tendência que se atrasa. A gente tem um tour programado para Canadá, para julho. Estamos esperando mais um pouco, mas há uma tendência muito grande que a gente transfira esse tour aí de julho desse ano para o julho do ano que vem. Vamos ver ainda, nada definido. Não podemos definir isso agora. Quem está se inscrevendo agora nos nossos tours, em especial nos tours de setembro, outubro e novembro. Novembro a gente tem um tour especial chamado Black Friday, que serve tanto para quem pilota a moto, como para quem não pilota a moto. Os melhores valores a gente tem para esse tour. Black Friday, depois se quiserem saber mais, nos chamem no WhatsApp. Vou tentar deixar na descrição desse vídeo aqui o nosso WhatsApp. Ou então vocês nos chamam lá no direct, que a gente presta todas as informações para vocês a respeito desses nossos tours. Setembro, outubro e novembro. Depende da sua disponibilidade, da data que você quer participar de um tour e conhecer a Route 66. E para onde caminha o mototurismo? Muita gente nos pergunta. Ah, vai continuar tendo mototurismo? Isso e aquilo. Gente, não para. Não para, não para. Uma coisa que eu sempre recomendo a todo mundo que pretende viajar, isso aí eu tenho para mim que é uma dica de ouro que muita gente não segue. É, você quer viajar para os Estados Unidos, você quer viajar para a Europa, se você quer viajar amanhã e depois para a Europa, se programa. Se programa para daqui a um, daqui a dois anos e detalhe, vai comprando Europa, vai comprando euro aos poucos, compra ali 100 euros por mês, 200, 300 euros por mês, não importa. Mas vai comprando euros aos poucos. Você quer viajar para os Estados Unidos, você tem o sonho de conhecer a Route 66, vai comprando dólares aos poucos. 100, 200, ah, mas o dólar subiu demais esse mês, então esse mês eu não vou comprar, vou deixar para o próximo mês. Bobagem, não faz isso. Por quê? Porque o que você precisa é fazer um preço médio. Se você todo mês você comprar ali 200 dólares, ah, hoje está 5, amanhã está 4, depois está 6, você acaba tendo um preço médio. Então essa é uma que eu considero, assim, uma dica de ouro para quem pretende viajar. E uma coisa que eu sempre digo, a gente pode postergar os nossos sonhos, até por coisas que a gente, que não dependem da gente. Às vezes é uma pandemia, às vezes é um salário que abaixou, pessoal aí que trabalha com comércio, que trabalha, que são empresários. Empresários, muitas vezes a gente sabe aí que acontece de não estarem ganhando tão bem por uma série de fatores, porque não tem tanta procura, porque as pessoas estão mais preocupadas com sobreviver, mais preocupadas com comer, né? Mas mesmo assim, vai comprando aos poucos, você pode adiar o seu sonho, mas nunca deixa o teu sonho morrer. Isso aí é muito sério, gente. No momento que você não tem mais sonhos, eu costumo dizer que você não tem mais razão de viver. Então, faça planos, seja para ano que vem, seja daqui a dois, para três anos, faça planos. Continue vivo. Quando você tem planos, quando você quer realizar um sonho, olha, posso lhe dizer, você tem mais saúde, você tem mais disposição, você vai efetivamente atrás de um sonho. A pior coisa que tem é aquela pessoa que não tem sonhos, que acha que não, que deu da vida, ah, tô cansado, ai, andar de moto, ai, não quero mais andar de moto. Gente, bobagem. Moto, isso é um tema para um outro vídeo que a gente vai fazer ainda. A moto, não sei se você sabe, existem estudos, inclusive psicológicos, psiquiátricos, chamem como queira chamar, estudos médicos e científicos, tá, gente? Que a pessoa que anda de moto tem uma tendência, inclusive, de não sofrer tantos problemas mentais e tantos problemas oriundos da idade também. Seja Alzheimer, mal de Parkinson, seja o que for, tá, pessoal? Porque anda de moto, acreditem se quiser, porque a moto, bem ou mal, lhe exige reflexos rápidos, lhe exige que você esteja minimamente em forma, lhe exige que você pense, que você tenha reações rápidas e isso faz com que você, bem ou mal, continue fazendo com que a sua mente trabalhe. E é isso que a gente diz. E uma viagem, por mais que algumas pessoas achem que, ah, não, não vou gastar, é muito caro. Gente, uma viagem serve, você pode trocar uma viagem, você pode, melhor dizendo, meses de terapia, meses com psicólogo, meses com uma medicação que você eventualmente tenha que tomar com depressão com uma viagem. Porque uma viagem, a gente sempre diz, uma viagem não acontece só no momento que você está lá viajando. A viagem, ela acontece antes, na preparação, ela acontece no durante, seja uma viagem curta, de 7 dias, de 10 dias, como são os nossos tours, ou até mais longa, temos tours aí até de 15 dias, que você vai acabar gastando mais um pra ir, mais um pra voltar, já são 17 dias, né? Muita gente fica mais tempo lá, e são coisas que não são caras, e uma viagem dessa você vai ter na sua cabeça lembranças. Olha, gente, por meses a fio. O que importa na vida é as histórias que você tem pra contar, é aquilo que você viveu, são sentimentos que você teve, e não o que você gastou ou que deixou de gastar. Algumas pessoas podem dizer, ah, você está falando isso porque você é empresário, porque o seu interesse é que as pessoas aluguem moto com você, que viajam. Não, não é nada disso, é óbvio que tem um pouco disso também. Por quê? Porque eu sou empresário, eu vivo disso, eu como com isso. Mas, uma coisa é verdade. Quem já viajou de moto, sabe muito bem que o que eu estou falando é fato. E aí, até jogando contra mim, viaja. Você tem uma moto, viaje de moto. Nem que seja um fim de semana, nem que seja um bate-volta, nem que seja pra ir na casa de um amigo que mora lá no outro estado, só com a desculpa que estou, ah, não, vim aqui te fazer a visita, coisa e tal. Nem que você vá lá de máscara, dê um soquinho na mão, dê um oi de longe, qualquer coisa. Mas, viagem de moto, viaje sempre de moto. Até porque, com moto, você sabe, né? Com moto, gente, é a melhor coisa que inventaram em termos, infelizmente, de pandemia. Porque, primeiro, é um veículo que não gasta tanto combustível quanto um carro, a não ser que a sua moto seja um trambolho velho, né? É uma coisa que você está ao ar livre, você está respirando o ar livre. É uma coisa que você não tem contato, bem ou mal, com outras pessoas. O único contato que você vai ter é quando chega no posto ali e diz, olha, completa. Você não está enclausurado dentro de um carro. E, de minha parte, eu vou contar até uma coisa pra vocês aí, que eu contei pra pouca gente até hoje, porque pouca gente acredita, gente. Eu, quando estou, e agora tem muito tempo que não sofro mais disso, mas eu tinha muito problema respiratório. Se eu disser pra vocês que os meus problemas respiratórios de alergia, de gripe, eu tinha gripe direto, é uma desgraça, assim, emendavam uma na outra. E se eu disser pra vocês, né, que isso acabou quando eu comecei a viajar e andar de moto, vocês podem achar que é mentira, vocês podem achar que é brincadeira. Mas isso é fato. Então, eu posso dizer pra vocês que eu sou prova viva de que moto, gente, só faz bem. Moto só faz bem com responsabilidade. Moto só faz bem quando você tem a cabeça no lugar. Então, vou parando por aqui. Hoje era só um papo rápido com vocês, sobre pra onde vai o motociclismo, pra onde vai o mototurismo, vai pra onde sempre foi, vai pra onde você quiser ir, e pra onde a tua moto te levar. E aí eu sempre digo, não importa se a tua moto é grande, se é pequena, se tem 50, ou se tem 2 mil cilindradas. Qualquer moto é capaz de fazer você voar, você realizar o seu sonho. Então, ande de moto, se programe pra viajar, seja conosco, seja com outra empresa, seja sozinho, seja com amigos. Não, é complicado falar isso, mas vamos falar, não fica em casa, não fica só em casa. Vai andar de moto, vai aproveitar a vida, porque hoje você está vivo, amanhã, o amanhã pertence a Deus. Ok? Abraço pra todo mundo, nos vemos no próximo vídeo, Ah, e se inscreve lá também no nosso canal, AIK Motos do YouTube, tem muito conteúdo bom lá, muito material pra vocês. Ok? Abraço e boa noite pra todo mundo, e... fui! E... E... E...